Tá aí mais uma luta de César Ferreira aí, protetor de cabeça azul. Seu técnico aí, o Marcelo Jacobi, da Orion Box. Fernando Timóteo Gomes, da Academia Santamaro, do técnico... ...Aires. Tá aí, todo de azul, protetor de cabeça vermelho, é o Fernando Timóteo. Todo de preto aí, capacete, protetor de cabeça azul, é o César Ferreira. O árbitro é o Vami Giori, mais um torneio na Federação Paulista de Boxes. Ginásio, Babi Barione, São Paulo. Já passei algumas lutas de Fernando Timóteo. Quem gosta de ver as lutas dele, parceiro dele aí, é só entrar no canal do YouTube Magia de Boxes e procurar. Tem algumas lutas dele lá, pra vocês assistirem, mas cinco, seis, sete, nem me lembro mais. Bastante luta. Estamos passando aí de César Ferreira e Marcelo Jacobi, da Orion Boxe. Tem poucas lutas gravadas aí que eu achei, algumas com problema não deu pra passar, infelizmente. A fita tá muito ruim, mas é uma pequena lembrança aí pra eles aí, né? Conforme vai achando, a gente vai pôr aí. Tá aí, primeiro round. Uma César Ferreira indo a caça em cima de Fernando Timóteo. Acabou o primeiro round. Grande primeiro round de César Ferreira. Vamos ao segundo round. Vamos ao segundo round. Boa luta, hein? César Ferreira indo pra cima. Fernando Timóteo aí só em contra-golpes. Uma luta difícil. Já vi lutas bem melhores aí de Fernando Timóteo hoje. César Ferreira tá indo pra cima com tudo aí, confiante. Uma grande luta, hein? Uma grande luta. Uma grande luta. Uma grande luta. Uma grande luta. Uma vivenvadura bem maior aí De Fernando Timóteo Mas nessa luta ele não está sabendo Aproveitar não O César está bem melhor na luta Por enquanto Vamos ver aí Os senhores jurados estão vendo Por enquanto O César está bem melhor na luta Vamos bater mais um round Vamos para o terceiro round Tudo fita recuperado Ainda bem que eu recuperei essa Aqui teve uma outra do César Que eu não consegui Outra eu consegui só um pedaço Que vocês vão ver também Não deu para fazer toda É assim mesmo Uma está certa São milhares de lutas Então chega uma hora aqui Não dá né O César está bem melhor na luta O César está bem melhor O Fernando fica na defensiva Não está bem na luta não Vamos ver aí se ele reage aí De longa distância ele é bom Em curta é o César que é melhor O box tem dessas coisas Inteligência Trabalhando bem a linha de cintura Trabalhando bem a linha de cintura O César do Timóteo Indo para cima Muito bem na luta Mais um round Vamos para o quarto e último round Vamos ver Vamos ver Como é que reage aí O Fernando Timóteo Vamos ver O nariz do César está sangrando Chamou o médico para dar uma olhadinha Está tudo bem É guerreiro Continua Mesmo porque está Na minha opinião Está ganhando a luta O Fernando Timóteo Nessa luta não foi bem É uma pequena reação Às vezes Mas pelo que o César fez É uma pequena reação 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 Essa luta aí O Fernando Timóteo tem algum problema Porque Longe do que ele luta Um grande lutador De boxe Uma altura em vergadura boa Mas ele não Se deu bem aí com o César não César bem melhor na luta César Ferreira Da Orion Boxe, grande lutador Grande técnico Ao lado do parceirão lá Marcelo Jacobi na Orion Passando as suas experiências Lá para os alunos Sempre revelando Bons alunos aí para Para os campeonatos Vamos ver É, campeonato paulista César Ferreira O vencedor, é isso aí César Ferreira Vencedor aí